Olá amigos do canal Questiones, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero continuar nessa atualização geopolítica, esses tambores de guerras, essas ameaças que estão acontecendo entre os países da OTAN e a própria Rússia. E quero falar também sobre o opositor russo, o opositor Vladimir Putin, que acabou morrendo na prisão. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto e dar a minha opinião sobre algumas coisas com a realidade, né? Vamos pegar aqui e ser bem sincero sobre esse assunto que nós precisamos. Bom, eu peço que você dê um like e se inscreva no canal se não é inscrito aí, tá bom? E que compartilhe os vídeos aqui porque nós estamos nessa luta aí contra o Shadowban, tá bom? A Alemanha. A Alemanha, recentemente, o jornal Bild, ele vazou um documento oficial, alemão ali do governo e tal, que neste documento estava o quê? Um plano de ação em caso de uma guerra com a Rússia. Então eles já estão vislumbrando, ou seja, já estão se preparando. Agora, sai outra informação de que a Alemanha está se preparando para ataque com armas químicas em uma invasão da própria Rússia, né? Então, olha como que está a coisa. O próprio Putin, ele fez um discurso à nação agora, se não me engano, anteontem, e foi transmitido tudo quanto é lugar, nos telões, pela cidade e tal, e ele foi bem direto. Ele ameaçou com uma guerra nuclear os países aí da OTAN, caso eles coloquem tropas na Ucrânia, como o Macron falou, e que eles possam aí, se eles fizerem ações contra a Rússia. E a coisa está realmente piorando aí o sentido. Não vemos, por enquanto, uma melhora nessas relações. Não vemos algo, uma conversa para poder ter realmente paz e achar uma solução. Mas, pelo contrário, um aprofundamento. Então, vou mostrar para vocês aqui na tela. E eu só peço que você veja aqui o recado que eu tenho rapidinho aqui para vocês. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país. E também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e como você pode conquistar essa liberdade. Recado dado, eu tenho certeza que vocês vão ficar até o final do vídeo aí. Bom gente, veja só. Vladimir Putin poderia usar armas químicas em cidades alemãs e lançar uma invasão que resultaria numa guerra terrestre, marítima e aérea em grande escala entre a OTAN e a Rússia. Quem é que está alertando isso? A Alemanha. Meus amigos, eu sempre tenho que bater nessa tecla, né? Nós estamos vivendo um momento tão delicado no Brasil e no mundo nas questões políticas e que as pessoas, por muitas vezes, por uma questão de realmente um, vamos dizer assim, um problema emocional, algo assim, elas preferem ouvir mentiras fantasiosas que lhe causam falsas esperanças do que encarar a realidade e estar preparado para essa realidade e buscar o que? Desviar os caminhos, né? Não cair nas ciladas das coisas que vão ser apresentadas. Então elas acabam se apegando a mentiras muitas vezes, né? Muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas. Por isso que mentirosos estão aí por aí lucrando muito colocando uma falsa esperança nas pessoas, né? Então é isso que tem acontecido. Então quando eu falo às vezes sobre esse assunto uma pessoa ou outra às vezes acha ah, isso é um sensacionalismo, isso é... está propagando o medo, etc. Não, estamos noticiando o que está num veículo de informações aí do Reino Unido famosíssimo é uma declaração que está nos próprios jornais alemães e são documentos oficiais do governo alemão que estão falando o que? Basicamente, estamos nos preparando para um conflito global. É isso que está chegando. Claro, vai acontecer realmente? Esperamos que não. Mas a possibilidade é enorme. Por enquanto não existe ainda um caminho de paz. O que nós estamos vendo? Um caminho de guerra. Muitos estão falando que o quê? A possibilidade é que com a chegada de Donald Trump que só perde realmente se acontecerem coisas nebulosas aí mas mesmo com coisas nebulosas está difícil para o outro lado por isso que o desespero está grande por isso que algum evento global grande pode vir a acontecer eu já falei sobre isso com vocês tentando atrapalhar a eleição e etc. Então nós temos que estar atentos quanto a tudo isso. Então, é um documento. Os deputados alemães receberam um briefing de 14 páginas que descreve como Moscou poderia travar uma guerra contra Berlim e seus aliados em quatro fases culminando numa invasão terrestre do Estado membro da OTAN no pior cenário. O relatório não nomeia o agressor previsto mas baseia suas avaliações nas lições aprendidas com a guerra da Rússia na Ucrânia onde as técnicas de guerras clássicas se combinaram com métodos menos convencionais como ataques cibernéticos e sabotagem contra os Estados Unidos que tem acontecido muitos ataques cibernéticos monitoramento e eu vou mostrar uma notícia no final desse vídeo aqui aonde aviões da Rússia estão testando as defesas da OTAN então o que eles fazem? Monitoram, mandam um aviãozinho espião mandam outra coisa daqui a pouco mandam aviões para testar as defesas para ver tempo de reação aonde vai surgir etc tudo isso né então está tudo sendo testado por quê? num cenário sendo preparado para quando chegar a hora abre aspas um ataque agressor híbrido e ou utilizando todo o arsenal das forças armadas modernas em todas as dimensões terrestre, ar, espaço, mar, cibernético e informação no território da OTAN é portanto um cenário provável afirma o relatório entrega aos deputados a decisão surge depois de o ministro da defesa da Alemanha ter alertado que a Rússia poderia atacar o OTAN dentro de 5 a 8 anos e enquanto as forças da aliança participam em exercícios militares conjuntos na Europa no leste europeu os maiores da guerra fria então é o que está acontecendo só para você ter ideia então aqui são soldados alemães ali fazendo aí os treinamentos e aqui tem até mesmo um esboço de uma invasão da Rússia desses países como que seria só para você ter ideia de como é que está essa questão bom vamos lá agora só para eu queria comentar já há um bom tempo sobre esse assunto o Alexei Navalny acho que é assim a pronúncia do nome dele era o opositor de Putin opositor de Putin e ele acabou sendo preso e acabou morrendo na prisão a versão do governo é que ele morreu por causa de trombos alguma coisa lá e acabou parando o coração e morreu essa é a versão do governo mas a gente sabe historicamente o que tem acontecido com um monte de gente na Rússia mas aí o que eu vejo eu vejo muita hipocrisia dos países que se falam democráticos são eleições totalmente suspeitas são muitas mortes que acontecem suspeitas tem uma senhora nos Estados Unidos tem uma família que eu nunca vi pessoas com tantos amigos que se suicidaram talvez você está captando a mensagem então qual é a diferença então é apenas um show de hipocrisia de muitos que dizem ser democráticos porque mantém aquele show e as pessoas desculpe a garganta aqui e as pessoas acabam achando que realmente estão vivendo uma democracia aí eu pergunto a você qual é a diferença da Rússia, China Coreia do Norte para um monte desses países que hoje estão sendo governados pelo lado canhoto com uma falsa democracia em que só o pensamento dele é que pode um grupo antagônico não pode existir o que pode existir é apenas opções dentre o mesmo pensamento de esquerda se aparece alguém de direita totalmente antagônico a eles essas pessoas são taxadas de extremistas discursos de ódio isso e aquilo qual é a diferença qual é a diferença daqueles que ganham eleições tão suspeitas e quando as pessoas clamam por olha eu quero analisar eu quero saber realmente né quero e não pode e se você questionar você é preso qual é a diferença e aí eu uma né uma pergunta que eu faço aqui pessoas como Alexei Navalny acho que é assim eu perguntaria assim será que vale a pena por que eu digo isso nós sabemos já o que acontece com aqueles que se levantam lá na Rússia e etc né que querem concorrer contrário que sejam antagônicos ao ao governo que está lá agora nós sabemos o que acontece o Navalny Alexei nós sabemos quem estava por trás dele quem? Estados Unidos o que aconteceu na Ucrânia vamos voltar no tempo a Ucrânia ela tinha um presidente pró-Rússia e aí o que aconteceu naquela revolução ucraniana foi tudo muito lindo né quando você não analisa profundamente não sabe quem está por trás ó o povo resistiu o povo se revoltou contrários né não queremos ser Rússia não queremos beleza né e eu não estou defendendo ninguém aqui tá gente eu estou só dando um exemplo de que será que vale a pena eu estou perguntando algumas coisas será que vale a pena por que o Alexei agora está morto mãe chorando filhos esposa quem estava por trás dele continua lá bilionário outros políticos estão no poder e etc né e etc então a Ucrânia voltando ela tinha esse governo para a Rússia aí veio o que novamente George Soros entre outros né Estados Unidos CIA e eles patrocinaram essa revolução lá para colocar quem alguém pró Estados Unidos então ou seja é uma disputa a quem você vai responder vocês viram aí a entrevista que teve com Tucker Carson né Eduardo lá Bolsonaro e Tucker Carlos etc você viu o que o Tucker falou o Brasil hoje é um governo pró China ajudado por quem Estados Unidos palavras de um jornalista americano não sou eu então vocês entendem então o que eu perguntaria perguntaria né será que valeu a pena perder a vida né por aqueles que não garantiram a segurança dele que tentaram fazer essa mesma revolução que ocorreu dentro da Ucrânia na Rússia para o que para tirar Putin e colocar um aliado deles ou seja para comandar a Rússia vocês estão entendendo gente que acontece o mundo ele não é essas coisas literais que são apresentadas né olha o Joe Biden estava lá com a se não me engano ele visitou né a esposa do Alexei e xingou até o Putin de FDP né mas qual é a diferença de Joe Biden para eles olha o que tem feito os Estados Unidos com o opositor deles olha o que o partido de Joe Biden as pessoas que controlam ele que controlam o partido estão fazendo com Donald Trump perseguindo até umas horas tentando prender tentando tirar da eleição para não concorrer qual é a diferença gente vocês estão entendendo o que eu estou dizendo então o Alexei ele né ele se permitiu ser este líder que seria controlado para enfrentar esse sistema que está há tanto tempo lá e eu acredito que ele sabia o destino que ele enfrentaria a CIA não garantiu a segurança dele né então agora mais uma pessoa aí que perdeu a vida por questões políticas né então é lamentável o que acontece nesse mundo é por isso que nosso senhor né por isso que a bíblia nos alerta o mundo jaz no maligno buscar em primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão o que acrescentadas são vários exemplos de que nós temos que nos concentrar principalmente na nossa salvação nos alertar nos informar para a gente não cair nos buracos nas artimanhas e entender que muitas vezes até mesmo aquele que se apresenta como totalmente antagônico ao sistema ele é apenas igual é apenas o outro lado da moeda que vai te conduzir para o mesmo buraco só que através de um caminho diferente estão entendendo gente então eu espero que a gente esteja aprendendo muito com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil só para a gente finalizar teve então lá o o velório dele o sepultamento e foram milhares de pessoas e muitas pessoas acabaram sendo presas antes do sepultamento porque prestaram homenagens a ele e tal não é brincadeira que acontece por lá bom como eu disse no início do vídeo momento dramático os top guns da OTAN interceptam aviões de guerra da Rússia sobre o mar báltico e depois desviam mais aviões de Putin ao norte da Polônia enquanto Vladimir testa as defesas do ocidente estão entendendo o que está acontecendo meus amigos então o que vem acontecendo ele vem testando as defesas os últimos meses desculpa aí ele vem testando as defesas para poder estudar os cenários futuros não é só ele ali todos os que estão envolvidos nisso seus generais etc porque o mundo está naqueles tambores os tambores de guerra é isso que está acontecendo que Deus tenha misericórdia que segure a mão do homem bom agora sim vou colocar aqui para vocês o aviso complementando como eu prometi no início do vídeo veja agora o recado que eu tenho aqui para você agora eu vou te contar como eu fiz para conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo mesmo com o meu canal desmonetizado hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo e eu quero que assim como eu você não dependa do sistema ou de qualquer um para ter sucesso na vida hoje com somente duas horas por dia eu consigo uma excelente renda através da internet que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações e para que você tenha acesso a mesma oportunidade que eu meu amigo Thiago preparou um treinamento gratuito ele vai estar aqui no primeiro link na descrição se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida essa é a sua chance bom, recado dado gente ainda dá tempo então de você aproveitar a mesma oportunidade que vem mudando a minha vida então hoje eu estou aqui na Índia estamos viajando a Índia conhecendo esse país aqui bem legal totalmente diferente curioso cheio de culturas diferentes então hoje nós estamos aproveitando bastante viajando conhecendo e se esse for seu sonho que você consegue ou outros sonhos primeiro link na descrição para você realmente mudar aí a tua vida fazendo coisas diferentes para ter resultados diferentes grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo que Deus abençoe